Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise Agora eu tô com o set completo do somo na Kampf e tô com o Insect Glaive aí de elemento fogo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o equipamento, tá aqui galera, eu tenho o set completo do somo na Kampf Nele eu tenho a habilidade de ataque de sono, né? Que no caso aumenta o poder de ataques com o elemento sono O poder de ataque elemental tem limite máximo, né? Ele fala isso pra todo ataque elemental, né? Tenho aqui também o prolongar item, que prolonga a duração dos efeitos de alguns itens Eu tenho o bombardeiro, que aumenta o dano de itens explosivos e eu tenho o benção divina Que dá uma chance predeterminada de reduzir o dano No caso a chance predeterminada tá ali do lado, né? Se eu tenho nível 1, é 15%, nível 2, 30% e nível 3, 50% de chance, né? Tenho mais bombardeiro aqui e mais benção divina, né? E continuo com o meu petalar normal e o meu talismã inicial, né? Então é isso galera, deixa eu... vamos descer lá Vamos pegar a festa ali com a querida Rinoa E vamos enfrentar um bicho já conhecido da série, que ele é bem agressivo, né? Vamos lá Vamos lá atrás do Varyoff, né? O monstro que chegou aí na terceira geração do Monster Hunter E que é bem agressivo Vamos comer aqui, vamos partir pra quest É... peraí Eu acabei não falando da arma que eu tô utilizando Eu tô utilizando uma Insect Glaive do Acnusson, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, é... ela tem 110 de ataque e tem 15 de elemento disparo, né? Que no caso seria o elemento fogo, né? E aqui não sei porque eles traduziram dessa forma errônea Que na minha opinião é a forma errônea Pra disparo, né? Deve ser aquele fogo de... fogo de uma arma, né? E não o fogo do elemento, né? Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação aqui do Varyoff O que é isso? E aí, galera, esse aí é o Varyoff O Varyoff é um monstro que eu não enfrentei ainda nesse save, né? Então vocês podem olhar no mapa Que tá aparecendo uma interrogação lá em cima, né? Essa interrogação é o Varyoff, né? E como eu não enfrentei ele no mapa ainda No caso, vários dos outros monstros que vocês viram aqui na série Eu já tinha enfrentado eles online Pra fazer... formar equipamento Até porque é muito complicado, né? Quando você faz uma série Você tem um outro save pra fazer lives também Então fica bem corrido, né? E eu acabo indo pro online pra farmar um pouco Pra ajudar eu conseguir avançar na série Numa velocidade interessante, né? Tô com pouco HP aqui Só encher esse restinho de stamina que tem a mais ali E vamos lá ver no que vai dar essa caçada com o Varyoff Deixa eu... Uma coisa Tá Só pegar uns Varyoffzinhos com eles aqui Eles me dão um pouquinho de defesa também, ó Ficam os Varyoffzinhos aparecendo ali em cima, né? Do lado do nome do meu personagem Eu quero ver se isso vai me ajudar um tanto, né? Não sei quais as skills que eu tô A gente vai descobrir aí logo, né? Beleza, peguei só o laranja por enquanto, né? Vermelho Eu vou tentar, galera Batendo uma das asas dele Não sei se eu vou conseguir, né? Porque ele é um bicho bem agressivo, né? Eu preciso pegar o branco pra aumentar minha mobilidade Esse golpe dele aqui é meu chato de esquivar Tá, e aí? Você vai ficar fugindo? Acho que eu tô com um golpe diferente aqui Mas esse aqui não é o que eu esperava, né? Acho que eu confundi o golpe Vamos usar disso daqui, né? Enquanto a gente tem stamina, é claro Vamos lá Beleza Ah, tá Beleza Eu apenas saí fora, né? Não fiz nada demais Beleza Olha o pancada ali Agarrou na cara dele Tá, o golpe que eu faço Eu faço uma sequência maior aqui, né? E aí, mano? Tô gostando disso não, hein? Tá, isso aqui eu só recuo e pego um pouquinho de stamina E esse eu vou pra frente, tá Esse aqui eu sei mais ou menos como utilizar Nossa, agora ele pega a área da frente também? Não vou cair perto dele aqui, senão ele vai ficar querendo me dar assombrada aí Tá, calma nessa hora Espera aí O meu inseto, ele tá com um pouco de stamina, ó Esperar a stamina demitir um pouco Beleza Pegamos o branco Faz um pouco na mobilidade, né? Vamos lá Vamos atrás do body off Eu já imaginava que o body off ia ser um pouco complicado Só que eu esqueci, eu acho que de colocar a skill certa aqui na Insect Glaive, né? Agora eu vou ter que me virar Pronto, de novo Essa luta dele é meio complicada, né? Ele mantendo a sensação segura pra ele ali, ó Beleza, quebramos uma Agora a luta vai ficar um pouco melhor Quebrou duas Ah, agora acabou pra ele Mas vamos ver que diferença que faz na luta agora, pessoal A mobilidade dele e tudo mais Esse golpe é complicado, porque ele é muito difícil de esquivar, né? Ó lá, ó Mas ele vai sempre cair assim Agora a gente vai ter um pouquinho mais de chance Mas mesmo assim Vamos manter o cuidado Ó, tá muito longe Beleza Eu tentei pular e eu esqueço que no Rise aqui é diferente, né? Ó, tá muito longe A minha afiação tá muito baixa, né? Peraí, muita calma nessa hora Deixa eu ver se eu consigo afiar antes de pegar aqui Porque ele vai bater Ou vai apanhar Tá, ele bateu nosso homem na Kampf Nossa O que aconteceu, gente? Tá Ele que se lascou, né? Então a gente faz o seguinte A gente bate a cabeça dele aqui Volta Bate a cabeça dele na outra Mano, para de focar o monstro Agora a gente bate no monstro Bom, aqui a gente vai sair do Body Off Montar no Summona Kampf E vamos bater bastante nele, né? Peraí Ele cancelou meu ataque Nossa, pegou a rabada, mano Beleza, consegui derrubar ele Dá pra dar mais um? Vai, acerta, acerta, acerta Cancelei bem no finalzinho Tive que cancelar para finalizar o combo, né? Ela vai colocar ele para dormir E vai acordar com a bomba, né? Com a bomba não Com a porrada ali nas ideias dele Deixa eu ver se dá tempo de eu colocar Acho que não vai dar tempo, não Não dá Vamos aproveitar aqui Tá perto da cara Isso Ó, é muito ruim eu ficar sem o buffo vermelho Já vou pegar aqui logo Consegui esquivar, beleza Não é tão difícil esquivar, eu acho, esse golpe do Body Off Porque ele é um golpe muito rápido E aí você... Ah, meu Deus do céu Só que esse aqui, agora ele tem uma... E aí, Body Off É porque ele... Peraí, pessoal Ah, virou palhaçada, hein, mano Peraí 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 Peraí, que agora ele tá folgado Ele é assim mesmo Ele é assim mesmo Essa cavada dele é um dos golpes que eu acho estranho Porque ele tem uma animação bem rápida Mas ele é bem difícil de esquivar, né? E aí ele tem esse esquema de ele ir pra trás e voltar querendo te bater A única vantagem que a gente tem aqui mesmo É que como a gente quebrou a asa dele Peraí Vamos lá Beleza Ah, não... Opa, consegui pegar o branco, beleza Eu tava querendo pegar bem no momento que fosse acabar o buff, né? Pra poder... Ele renovar o tempo do buff Mas é isso O Body Off já tá pronto até pra ser capturado, se eu quiser, né? Mas vamos finalizar ele? Vamos lá Ele é um bicho que ele dá um certo trabalho, né? Ele é muito agitado, digamos assim, né? Eu acabei nem pegando, acho que os Shines que tinha no outro mapa, né? Olha lá, ele foi pro cantinho ali e ficou gritando Vamos lá Nossa, não quis usar o meu ataque Beleza Ah, foi pro amarelo Não recomendo vocês ficarem na afiação amarela Porque o dano ele baixa consideravelmente Eu sei que ele já tá sendo finalizado, mas O dano fica muito baixo mesmo Tá aí Como ele já tava sendo finalizado, né? Mas se você tiver com o monstro ali na metade da caçada Não deixa a sua arma chegar na afiação amarela Se você tiver um fiozinho de verde ali É recomendável você confiar nesse fio verde, né? Porque a matemática aí da afiação amarela, ele é bem injusta no jogo, né? No caso Do verde pro amarelo dá uma diferença bem grande Porque você tem... Além de você ter o dano da sua arma Você tem o dano de acordo com a distância que você acerta o seu ataque Na afiação amarela, essa matemática é feita bem injustamente mesmo O que você vai fazer é que você vai fazer esse teste na área de treino, né? Você vê se o seu golpe pega na parte final Na parte mediana Ou bem no comecinho Se você tiver bem encostado no monstro assim, ó O dano ele varia, né? E na parte amarela a diferença é bem grande Então eu não recomendo vocês ficarem aí na parte amarela Até porque ele rebate, né? E atrapalha tudo aí Se você estiver enfrentando um monstro Que tenha umas partes bem duras Você vai ter bastante complicação, né? Mas aí, galera Tá caçado o body off Esse foi um pouquinho mais complicado, né? Até por causa da arma Eu acabei pegando a skill Que eu não sou muito familiarizado, né? Essa skill ele fica bem... O hunter ele fica bem parado ali, né? Perto do body off E... Contra esse monstro eu acho que é mais interessante Um skill mais móvel Um skill que você consiga chegar perto dele Mais rápido, né? E infelizmente essa não foi uma escolha muito boa, né? Eu acredito Mas no final deu tudo certo, né? A gente se vira aí nas caçadas Bom, tá aí, galera Finalizamos aí o body off Ele tá me falando ali do arco do queijo 2, né? Que eu tenho que fazer Provavelmente eu devo ter pego os itens já, né? Eu vou verificar isso Vamos ver aqui meu cãozinho dar um grit Olha isso Ah, bom Preciso ir parar na frente da câmera ali Deixei ele latindo ali Galera Espero que tenham gostado dessa caçada ao body off Eu vou finalizar por aqui E nos vemos aí no próximo episódio dessa série Falou, galera Fui! 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 Obrigado.